Amigos, aí ó, alevinos de beta, uns 20 dias, já estou nadando aqui, isso aqui, olha aí que flor bonita, não é o nome dessa flor? É, batata doce, olha os bichinhos, eita rapaz, que bichos bonitos, já tem uns corzinhos, aqui 15 dias vai ficar bem grandinho já, isso aqui é os alevinos de beta, de linhagem, top da galáxia, olha aí, não é fácil não ouvir o que dá isso aqui galera, dá trabalho pessoal, tem que ter paciência para os bichinhos crescerem, abraço.